Quando você realiza uma alteração no GPDIT do Windows, geralmente essa alteração surtirá efeito na próxima vez em que você reiniciar o computador, mas existe uma forma de aplicar as mudanças sem reiniciar o Windows. E é isso que vamos aprender. Então para isso, após feitas as alterações, abra o CMD e no CMD digite o comando gpupdate espaço barra force e ele vai atualizar as políticas. Então se alguma modificação foi feita em uma política, essa mudança será aplicada, tá bom? Então ele já finalizou, bastando fechar o CMD. Em último caso, se ainda assim não resolver, aí resta reiniciar o computador, tá bom? Só para garantir. Então veja que é bem simples. Aqui no Windows 10 a mesma coisa. gpupdate espaço barra force. Obviamente você pode utilizar o parâmetro gpupdate sem o parâmetro barra force. Dessa forma, ele irá fazer basicamente a mesma coisa, só que ele vai aplicar somente as políticas que tiverem sido modificadas, tá bom? Já o parâmetro barra force, ele faz isso, ele força tudo. Então ele força a modificação de cada política, independente de terem sido modificadas ou não. O pessoal geralmente usa esse segundo comando, né? É o mais indicado para garantir que tudo vai ser aplicado em tempo real, tá bom? Então é muito simples. Peço que se tiverem gostado do vídeo, por favor, deixe o like, é muito importante. E se inscreva no canal, beleza? Um abraço.